Mistério, um dos dois ganhadores do prêmio de 32 milhões de reais da Mega Sena ainda não foi buscar a bolada. Ele ou ela fez o jogo em Uberlândia no Triângulo, onde o burburinho está toda. Talvez estivesse fazendo compras, trabalhando ou até mesmo pagando algumas contas. O fato é que um apostador ou apostadora entrou nessa agência lotérica que fica em um hipermercado de Uberlândia. Pegou um volante da Mega Sena, veio a esse terceiro terminal, juntou R$ 2,50, fez a aposta e hoje acordou milionário. Eu não tenho nem ideia, eu até acredito que a própria pessoa às vezes não saiba ainda que foi premiado. O prêmio de mais de 32 milhões de reais foi dividido com outro ganhador de Santo André, São Paulo. Pouco mais de 16 milhões de reais para cada um, dinheiro que ainda não foi solicitado pelo mineiro ou mineira. De repente até passou aqui na porta da loja, a gente não sabe ainda, né? Deus está abençoando muito a cidade de Uberlândia com relação a prêmios, né? É, Uberlândia continua na rota dos grandes prêmios da Mega. Esse foi o quinto. Em abril deste ano, um apostador levou a bolada de 25 milhões de reais. Prova que vale a pena apostar. E aí E aí Obrigado.